Galera, antes do vídeo começar, deixa seu like para fortalecer ainda mais nosso canal. Tamo junto! Quatro dicas para uma pessoa mudar de estilo de vida. Primeiro, faça a sua própria comida. Leve a sua comida para o trabalho. Primeiro, porque você vai economizar muito mais, porque no restaurante é muito mais caro. Você vai economizar 400%. Segundo, você sabe o que tem ali dentro. Você sabe como é que foi preparado. Terceiro, não tem risco de você comer besteira, porque você levou. Às vezes você está no lugar, ah, não tem como é, me dá uma coxinha mesmo. Você está levando comida. Segundo, ande com uma garrafa de água. Para onde você estiver, compra uma garrafinha térmica, ande com uma garrafa de água. Quando eu tomo muita água, eu fico totalmente sem fome. Você fica sem fome e a tua pele começa a ficar melhor, teu cabelo começa a ficar melhor. E sabe o que você fica? Desinchado. Tem muita gente que não está gordo, está inchado, principalmente mulheres. As mulheres incham muito fácil por causa dos hormônios. É TPM, está inchada. É menstruada, está inchada. É toma anticoncepcional, está inchada. Então, desincha. Então, vamos lá. Ande com uma garrafa de água para você bater a sua meta diária por dia. Terceiro, faça uma atividade física. Não quer ir para a academia? Faça um treino em casa. Abre o YouTube. Tem um monte de treino em casa no YouTube. Certo? Faça treino em casa. Use o peso do seu próprio corpo. Faça cardio na rua. E quarto, cuidado com o seu descanso. Presta atenção. Você precisa dormir. As pessoas não dormem direito. As pessoas não dormem. Você precisa de sete a oito horas de sono. quatro pilares que vão mudar a sua saúde, a estética do seu corpo. E vai mudar totalmente a forma de você viver. Vai ficar muito melhor. Eu quero essa parte, viu? Produção, cortada para mim, botar na minha... Você que acordar, o Renato está lá falando. O que você deve fazer hoje? E é aquela frase, gente. Se você anda com cinco milionários, você se torna o sexto. Então, assim, gente. Eu acho que, assim, se mudar também... Não é abandonar os amigos. Mas, assim, se seus amigos não estão na mesma vibe que você, de ter um crescimento, assim, procure pessoas que estão na vibe. Porque isso vai te ajudar, vai te inspirar, vai te... Entendeu? Te motivar. Então, acho que isso também é um ponto, né? Não, um ponto não. Acho que é o ponto mais importante. É o ambiente. O ambiente. O ambiente. O ambiente. Total. Se você estiver num ambiente onde todo mundo bebe, você vai beber. Se você estiver num ambiente onde todo mundo fuma, uma hora você vai fumar, cara. Se você estiver num ambiente onde todo mundo está treinando, você vai treinar, você vai se animar. Ah, Renato. Mas eu tenho... Minha galera não gosta disso. Então, arruma um, pelo menos. Se não arruma um, arruma... Pede pro seu namorado ir contigo. Pro seu marido ir contigo. Eu tenho academia lá em casa, mas eu me sinto muito mais motivado quando eu vou pra academia que tem mais pessoas. É, pra mim, é diferente. Porque eu acho que também gosto de muita gente, gosto de o povo, gosto de me comunicar. Então, faço um aeróbico, aí eu corro. Tô treinando, tô vendo muita gente. Eu acho que eu fico mais animado. Motiva. Motiva, mas é diferente, né? É, a única coisa que você tem que tomar cuidado é, por exemplo, você como figura pública, se você consegue realizar o seu treino dentro do intervalo. Porque também tem isso, você faz uma série, aí passa dez minutos, faz outra série. Já aconteceu, meu filho, eu passava quatro horas na academia, fazendo o book, aí conversando, fazia a foto, aí quando eu lembrava, eita, tem que malhar a braça aí. Então, aí, obrigado. E vai embora sem fazer o card, sem fazer o... Aí às vezes eu botava o fone, sabe? Botava o fonezão. Aí eu fingia... Às vezes eu botava o fone, eu gosto de ficar ouvindo a conversa do povo, às vezes, na academia. Então, eu não tô ouvindo nenhuma música. Aí eu digo, não, mas se eles estão sabendo que eu tô ouvindo alguma coisa, não vou me atrapalhar na hora do meu exercício. Aí eu tô ouvindo a conversa de todo mundo aí. Não, aí eu já ouvi alguma falando bem assim, ele tá treinando, quando acabar a gente pede a foto, eu fico aqui, pô. Aí eu, daqui a pouco, vem a gente treina, eu já fico... É isso. Perfeito, perfeito. Bom, eu queria fazer aqui um desafio aqui, Renato, que é você fazer as poses do fisiculturismo, do fisiculturismo com o Lucas. Fazer o Lucas fazer aqui, ó. Treinar o Lucas na pose do fisiculturismo, pô, vai ser muito legal. Vamos tirar o Lucas pra ficar mais gostoso, né? Não, tem que tirar a blusa, pelo menos. É, vamos, vamos te ouvir. Tirar a camisa. Quer tirar a sua também pra ficar mais nos seus braços, né? Você tem que levantar, meu filho. É, tem perna, tem aqui, ó, seu filho aqui, ó. Peraí que eu vou ajudar. Você sabe que sabia. Vamos lá, isso é algumas poses que são clássicas. Depois de botar o canecu do bumbum, que a Graciana Barbosa ensinou. Com a Graciana Alice, ele colocou o copo na bunda. Bom, primeira pose. Calma aí que eu vou segurar, eu vou segurar. Vai, não vai dar tanto, mas enfim. Não vai levar, mas fala, velho. A primeira pose do fisiculturismo chama duplo bíceps de frente. Ó, faz assim, ó. Estufa o peito. Aí, já fez, ó. Certinho, ó. Já passei no certo, hein? Faz aí, ó. E você ali, ó. Caramba, olha o tamanho do Renato. Meu Deus do céu. Deixa eu falar, Renato. Um pouquinho, tá... Gente, que armário. Tá porra, muito grande o homem, velho. Pronto. A segunda pose, a gente chama de peitoral de lado. Aqui, ó. Isso, mostra o braço. Pega aqui, ó. Uma perna colada na outra aqui, ó. Isso. Estufa o peito. Ali, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Caramba. Um braço, ó. Eu ia acertar o bíceps de costa, hein? Tô, um delícia. Vamos só melhorar, hein? Ele falou, tô uma delícia. A gente falava... Vamos só melhorar. Eu tô sem treinar, tenho mais de um mês. Agora tem a pose de costa, que é o duplo bíceps de costa. É a mesma coisa, aqui, ó. Só que aqui, de costas. Estufa o peito. Traz um pouco mais pra cá. Tá gostoso aí, Pina. Ah, é. Ele falou, tá gostoso? Ah, você tá gostoso. Ah, saúde, por favor. Ah, é. Arrasou. Foi bem, hein? Foi bem, foi bem. Eu tô vendo que esse processo vai ser mais divertido do que outra coisa, né? Vai ser muito. Bom, é isso, galera. Essa live foi muito boa. Mas o que você achou desse podcast e de toda essa conversa? Deixe seu comentário e sua curtida. O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima e forte abraço.